Quase que sem querer o poder impede pelo meu próprio eu Não é só querer ter, visa merecer apenas o teu Se liga parceiro no reto improvisado, sabe que agora mano Fijox meu aliado Não tenho medo de você, agora no verso humano cê não vai se oferecer Puta, falei errado, tá ligado, cê é um coque, cê é o feijox Vai em casa jogar um Roblox, tá ligado, se liga parceiro Você é estranho, então cê joga um Xbox Não sei o que falar, tá ligado, se liga parceiro no reto Agora vou improvisar, cê é um cuzão E eu mato o feijox que não tem improvisação E aí, falou que você joga Roblox, covão É pior que Minecraft, tá ligado 30 segundos, feijox de letra de resposta Soltam o peito ao G Vem, vem, vem Você falou que você não tem medo de mim, agora as patifaria Cê sabe né mano, paga de hipocrisia Até porque esse mano paga de hipocrisia Não tem medo de mim, mas deveria Até porque cê sabe né mano, cê tá a esbo Não tenho medo de você, só de mim mesmo Porque cê tá ligado, pra mim você não é nada Até porque cê sabe que isso quebrou sua cara Eu vou falar que eu, quebrou sua cara Cê é Osasco e hoje você sai daqui depenada Pena, cê sabe que esse é o proceder Já que você é de Osasco, cê tem pena de você Poucas ideia Para o que gostou da rima de Osasco Para o que não para Feijox Feijox 1 a 0, terminou o banco, só do Bicauti Watch out now Eu vou matar Cê sabe mano, por isso agora desacata É roleta russa, hoje te mato bala de prata Cê não aguenta, não sustenta, não representa Cê sabe mano, você se incrementa Até porque cê sabe que eu vou matar Eu não presto a mais nada porque cê é muito fraco Cê sabe mano, que eu te bato Até porque cê sabe mano, que você é o Osasco Na verdade mano, cala a boca de cê se frustra Eu te desejo good look, mas cê não é Jayalook Peraí, peraí Aê Cusão, ele falou que você é fraco pra caralho Faz que nem um Popeye, come um espinafre E quebra esse cara, poucas ideias Só não fica nem pó De resto é poucas ideias Cê sabe mano, que você é o Osasco Sabe que lá tem o melhor dogão Aê Rodifá que é levada Sabe que agora Cê tá manda decorada Rodifá que agora Mala, cê cudeu Tá ligado, faz é que você é um perveu Tá ligado que não é Jayalook Isso já é Luke, então eu encaixo bem no beat Aê Que fudeu Tá ligado mano, que agora cê é um otário Mata aqui o Feijox Mal Ah, esqueci, mas pode pá Que agora mato o Feijox que não improvisa Exato Poucas ideias Barulho pra os dois MC aí, família Barulho pra quem gostou da rima do Feijox Barulho pra Osasco É isso, Feijox Passando pra próxima fase Barulho pra Osasco